O 4º Simpósio de Judaísmo sobre o tema Os judeus, cristãos novos e marranos de Trás-os-Montes, organizado pela Academia Montesfarrade, decorreu este fim de semana em Chaves. Em Chaves fundamos a Academia Montesfarrade, precisamente para estudar a história e o património judaico e divulgá-lo. E já é o 4º Simpósio que nós fazemos aqui em Chaves, porque aqui nós temos a nossa sede. É daqui que nós tentamos irradiar, ir buscar conhecimento com outras pessoas, mas até aqui temos feito sempre aqui em Chaves os simpósios. Estamos a pensar, contudo, diversificá-los. Como é que lhe vou dizer? De passarmos para irmos para outras localidades, como Vinhais, Moncorvo, etc. Decentralizar tudo o quanto possível estes simpósios. No entanto, até agora, têm sido sempre aqui em Chaves, porque nós estamos aqui a sede, foi aqui que nós começámos os nossos estudos e aos poucos estamos a largá-lo territorialmente, a todo o Trajos Montes. O Simpósio do Judaísmo arrancou sexta-feira no Auditório Engenheiro Luís Coutinho, com uma temática que suscitou curiosidade junto de académicos e da população, dedicado exclusivamente ao judaísmo em Trajos Montes. Bem, pode-se fazer um balanço muito positivo, porque desde o primeiro que tem havido uma evolução positiva. Porquê? Porque desde o primeiro nós pensamos que era importante, digamos, ser meticulosos e, digamos, severos com o nível dos artigos e exatamente nós exigimos, começamos de início a exigir às pessoas que os seus artigos iam ser vistos, iam ter um referee, portanto iam ser vistos e, portanto, aceites ou não. Isso levou algumas pessoas a desistirem e este terceiro, que tem pela primeira vez uma revista, exatamente uma boa revista, correu muito bem. Para além de uma visita, aqui a Chaves, que a maioria já conhece, vamos a terras onde houve judeus e marranos, em pleno século XX, com a obra do resgate do Capitão Barros Basto, e onde, quer em Leboção, quer em Rebordelo, já depois disso, ou foi em 99 ou em 2000, que eu fui consultora histórica de um filme de Le Dernier Marran, e que em Leboção e Rebordelo, senhoras liam, liam ou não, diziam orações judaicas em hebraico. Eu nunca tinha visto uma coisa dessas. E, portanto, continua a ser uma terra de judeus. E é muito marcante, porque, inclusivamente, tem outras marcas, sem ser, digamos, só das pessoas e da tradição, mas tem mesmo provas físicas, tem uma ou duas inscrições, etc., e a maioria destas pessoas não conhece. No sábado, e já depois de um balanço sobre o simpósio, foi dia de ir ao terreno, visitar aquela que terá sido a Judiaria em Chaves e em Leboção, no Conselho de Balpassos, para compreender e divulgar a presença judaica em Trajos Mouros. E aí E aí